Mas não morreu ainda não. Ah, mas é que eu tenho as pernas. Corro pra que eu te quero. Tá, vamos pra onde agora? As pernas, vai correr? Vai correr. O negócio é cogumelo. Não sei. Ah, eu não consigo entrar nem na porta. Você tem que baixar um jogo de maratona pra você. Ah, eu não consigo entrar.